O que tá fazendo aí, Luninha? Deixa a mamãe sentar. Tá encasgada? Ô, mamãe, bora. Nada, vem aqui pro colo da mamãe. Pro papai, vai pro papai. Que aí eu me ajeito e tu volta. Colocar isso aqui, né? Porque a unha da Lulu tá grande, né? Não, não, vem. Baixa aí, baixa. Oi, lindas e lindas, tudo bem com vocês? Pessoal trazendo aqui um vídeo, só pra não ficar longe de vocês, bem aleatório. Hoje eu tava fazendo pãozinho francês, mas interrompi a receita. Mas não se preocupe que essa semana o pão francês sai, viu? A receita do pão francês, tá bom? O que é, Dani? O que é, Dani? Ah, foi? E aí, pessoal, pra não ficar muito longe de vocês, eu, a Luna e o Daniel, ó, nós estamos saindo agora de casa, a nossa rotinazinha, sabe, gente? De passear com a Lulu. A Lulu estressa a gente esse horário. A gente tava repousando, repousa até 4 horas da tarde. O almoço, o Daniel dorme um pouquinho. Eu fico olhando uma coisa ou outra, no telefone. E a Lulu ainda bem dormindo, né, gente? Roncando. Aí agora nós estamos indo lá pra outra rua, aonde a Luna é acostumada a fazer as coisinhas dela, tá? Aí eu vou levar vocês com a gente, acompanhar aqui a nossa rotina da noite, né? Quase entrando da noite, porque já é quase mais de 5 horas, né, Ron? É 5h27. Então vamos lá. Essa é a rua que a gente sempre vem. Vou mostrar pra vocês aonde a gente dobra. Pra ir pra praia. Olha a Luna, olha como ela gosta de ir aqui na... Olha o jeito dela, ó. Essa luninha, essa luninha. Deixa eu ver se nessa rua tá cheia de gente. Ah, essa rua hoje tá movimentada. Hoje é domingo, né, pessoal? As pessoas vêm pra praia. Essa casa aqui era uma casa de show, mas não tá funcionando no momento. Eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Acho que vai mais de dois meses. A gente vai estacionar aqui, ó. E vamos lá para a praia, onde a Lulu conhece, né, neném? Tu conhece a praia, né? Então desce. Vai, desce. Olha aí, ó. Ela já conhece. Aí eu levo essa toalhinha, gente, que caso a gente venha sentar, né, na praia, Tá um pouquinho noite, um pouquinho escuro, que diga, mas acho que ainda dá tempo a gente sentar um pouquinho pra contemplar o mar. Né, filha? Olha ela, como ela é alegre. Gente, é incrível que pareça essa hora. A Luna estressa, mas estressa tanto que vocês não têm ideia. a primeira chichada dela. E é isso aí. Ó, Daniel manda um beijo. Daniel tá preto. Não tem ninguém. Olha o passarinho mais. Hã? Quer chamar ela? O que aconteceu? Hã? Não, a gente não tá na manhã, não é um viagem. Pois é, eu tava olhando, eu disse, Daniel, eu tô botando a máquina muito longe. É, o problema é que tá cheio. Ali do outro lado, Daniel, ó. Lá. Ali fica carro também. Mas tô achando longe. Ali tá deserta própria. Esquisita. Aqui não pode. Tu acha que pode? Ou se não, aqui, Daniel, ó. Não tem areia. Ai, velho. Verdade. Vai lá, vai lá pegar o carro. Tá muito longe. Daniel vai lá buscar o carro. Gente, nós deixamos muito longe. E essa rua aqui, ela tá bem esquisitinha hoje. Apesar de ter pessoas na praia, né, que a gente tá vendo que já tem carro aqui, ó. Esse carro tudo aqui. Mas é melhor que ele traga mais pra cá. Tá muito deserto lá. E Lulu tá aqui, né, parceada? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Lulu ama esse lado aqui. Nós estamos... Nós se mudamos, né? Vocês sabem que eu mudei dessa rua. Essa rua aqui é a minha rua, né, que eu morava antes. E a Luna acostumou demais ir pra praia. Aqui ela... Ela é acostumada demais, gente. Vou colocar aqui a cama pra falar pra vocês. Pessoal, olha, o batom bem vermelhinho que tá aqui, ó. Lu, vamos sair aqui um pouquinho, que o papi vem pra cá. O papi vai estacionar aqui. Ai! Ai, ai. Marri ele. Bota aqui, amor. É. A Luna vai estacionar aqui. É melhor. Isso. Show de bola. E aí, pessoal, como eu tava falando pra vocês, ela acostumou demais essa rua. Não foi? Mamãe! Fala aqui com as pessoas. Fala. E aí, a gente tem que vir sempre pra cá, porque é onde ela se sente bem, faz as coisas delas rápido, né? Se a gente for pro outro lado ali, ela vai ficar fazendo hora, fazendo hora, e até às vezes nem faz nada, gente. Dois dias que a Lulu não fazia nada. E foi só a gente vir pra cá, ela conheceu o lugar, cheirou, porque eu acho que ela já marcou o território dela. E rapidinho, pessoal. Rapidinho ela fez. Então, era isso. Bem, pessoal, o vídeo de hoje não era esse, tá? Não tava previsto pra fazer esse vídeo aqui. Tava previsto pra fazer a receita francês, a receita dos pães francês, que eu falei pra vocês, eu não tinha prometido a vocês. Não se preocupe que eu vou trazer a receita do pão francês, tá, pessoal? Mas é que o Daniel hoje, ele fez bastante biscoito. Quando chegar em casa, eu vou mostrar os biscoitos que o Daniel fez. Fez bastante biscoito. E aí, o tempo que era pra mim fazer os pãozinhos, ele tava na cozinha, eu não quis. Olha, gente, ela já foi pro canto dela, olha. Ó, olha só, olha só, já. Ali é o cantinho dela. E o tempo que o Daniel tava fazendo biscoito, era pra me fazer os pãozinhos francês. Só que aí eu disse, não, deixa o Daniel fazer, ficar à vontade, que foi muito biscoito que ele fez. Amor, tu fizeste quantos quilos de biscoito? Um quilo? Ah, foi, ele derramo um quilo de biscoito. Aí eu disse, não, deixa ele ir hoje, né? E no decorrer da semana, com mais tranquilidade, com mais calma, eu vou fazer o pão, tá? Porque é muito chato, gente, ficar lá com o zin a dois, né? Aí um barra do ouro, um barra do ouro, aí é o pesado do ouro. Mas, olha só, tô trazendo esse vídeo lindo pra vocês, com esse céu encantador, com essa praia, com essa praia. Eu sei que vocês vão achar de vídeos assim. Então, comenta aqui se vocês querem um vídeo do pão francês. Claro que eu já prometi, vocês querem, lógico, mas eu quero saber de vocês. Vocês sabem fazer pão francês? Caseiro? Gente, fica assim, delicioso, não é? Praticamente igual da padaria. Praticamente não, é igual. Se vocês quiserem, como eu vou fazer, vai sair igual, o sabor, até melhor. É isso, a gente tomou um cafezinho em casa, com os biscoitos que o Daniel fez, e já estamos aqui nessa passeada, nessa área. muito linda, né? E, gente, quero conversar com vocês um pouquinho, tá? Então, gente, aproveitando pra responder a vocês, se eu estou gostando da minha nova moradia, eu já quero aproveitar esse vídeo e falar um pouco do que eu estou achando. No início de tudo, né, de toda essa mudança, até nem falei pra vocês por que a minha mudança. A minha mudança, pessoal, foi porque surgiu uma proposta de aluguel do meu apartamento, que aqui é frente mar, e eles gostaram mais daqui, entendeu? Mas a minha preferência era ter alugado lá e ficar aqui. Só que essas pessoas não são daqui do Brasil. E elas gostam de estar na frente da praia. É... Porque, você sabe, a Europa não tem praia, não tem praia. E aí, ela disse, ah, por favor, deixa eu morar aqui. E aí, como aqui é bem mais, o valor bem mais conta, bem mais cara, que diga, a gente cedeu, né, pra ela morar aqui e a gente ir pra lá. Mas eu quero perguntar pra você, o que eu quero dizer pra vocês. Eu estou gostando da minha moradia, vou falar com vocês aqui nesse vídeo, tá? Bom, no início, eu não queria, não queria, porque lá, muito bom o apartamento, o apartamento é bem maior do que esse, tem piscina, o condomínio funciona super legal, tem um síndico bem bacana, bem profissional, qualquer coisa ele resolve, sabe? Esse é o positivo. Gente, o vento entrou, aí, com saliva e tudo, fica ligado. Então, pessoal, a vantagem é essa, é bem maior, é bem bonitinho também, bem bacana, assim, qualquer dia, eu vou fazer um tour lá, como é que ele está agora, tá? Porque quando eu cheguei, eu fiz, registrei uns vídeos, eu não estava como está agora, mas eu vou, vou fazer mais vídeos com o de tour, mostro pra vocês, tá? então, o que é que eu estava falando? Você vai abrir aqui, ó, eu estou abrindo aqui a guarda, ó, para a gente sentar, mas o vento, ó, a bora e a luna, é a primeira, a luna não quer nem saber, ela é a primeira que senta, vai, mamãe, vai, tá lá, vai, tô sentando aqui, então, gente, como é? Como é lá? Se eu estou gostando? Vamos lá, é isso que eu estava falando pra vocês, a vantagem é muito, muito bom, um apartamento, só que no início eu não queria, por quê? Porque como é térreo, eu via que apareciam muitos insetos, e eu sou, assim, realmente, é, como é que pode ser? Não sei nem como é de rapalada, aquelas coisas que a gente, você tem muito bem de animal, né, de inseto, então, eu sou dessas, e aí, como é térreo, eu achava que ia, ia ter vários insetos, e eu ia me deparar com vários insetos, e essa era a minha preocupação, mas só isso mesmo, gente, o resto era beleza, ah, e também o lado, na rua lá, não é muito boa pra você passear com a luna, é tão que a gente vem pra cá ainda, sabe, todos os dias nós vem, olha gente, que céu lindo, a gente vem pra cá, então, essa é uma desvantagem, também, né, da rua, só que, gente, a gente passou um mês sofrendo, quando eu chegar em casa, vou até mostrar pra vocês, a alegria imensa que eu tô, a gente passou um mês sofrendo, de muriçoca, e de mosca, de manhã era música, e de noite era muriçoca, não dormia direito, a gente dormia mal, né, e, e outra coisa, a luz lá, a gente paga, que a gente era, era no condomínio, era tudo incluso, mas isso aí, isso é temporal também, aí a gente, pra economizar o ar condicionado, a gente não ligava a noite toda, a gente ligava, uns 10, 15 minutinhos, pra resfriar o quarto, e pronto, depois apagava, e nesse, né, nesse meio tempo de apagar, aí vinha a muriçoca, gente, eu já senti, deitava na cama, já, com as muriçoca, são muito, 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 faz muito mal, arde a pele, gente, não tem como dormir, e aí, a gente fez o que? Daniel, não contou pipoca, mesmo não poder, gente, mesmo com o orçamento, sem planejar, nós, tivemos, nós não, Daniel, teve a ideia de dizer, aí, vou colocar tela, em todas as portas e janelas, pra gente ficar livre, desses insetos, gente, eu vou falar pra vocês, eu não estou amando, essa situação, eu estou amando, porque, depois de um vídeo, você agujada de inseto, você que comia, não sabia, essa mosquinha, entrar na sua boca, porque é assim, gente, é muito inseto, muito, muita mosca, sabe, agora é época da mosca, e aí, ficava aquela coisa chata, né, mas, hoje, ontem foi a nossa primeira noite, maravilhosa, dormimos super bem, graças a Deus, depois de um mês, conseguimos dormir a noite toda, o Daniel dormia, que ronçava, que roncava, eu dormia, a luna dormia, eu dormi em paz, sem medida de puriçoca, sem nada, gente, e muito ventilado, porque a gente deixava a porta aberta, né, assim, com a tela de mosquito, e o ventinho natural, gente, olha, amei, amei a noite de ontem, né, a nossa dormida, hoje, a gente já almoçou na mesa, sem moscas, a gente já cozinhou sem mosca, vocês tem ideia de alegria, que alegria que a gente teve, esses, de, foi ontem que colocaram, ontem foi sábado, de ontem pra hoje, que alegria, vocês, sabem que nós estamos, gente, é uma diferença grande, gente, você conviver com insetos, ali, contínuo, e você não viver, pessoal, é outra vida, nós estamos, olha, eu vou falar aqui pro Daniel, vou saber o que ele acha, bom, o que é que você tá achando agora, com a tela de mosquito, tá dormindo bem, né, comendo, em paz, né, não tem mosca, não tem guriçoca, porque tava demais, pessoal, gente, foi um investimento, olha, que até agora, a gente, tá achando assim, maravilhoso, tem uma espinha aqui, ó, meu rosto, mesmo, a gente sabe, uma espinha assim, acho que é a gente, ó, mas é isso, eu espero, que não entre mesmo, que não, 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 não achem, nenhum buraquinho pra entrar, porque tá muito boa, muito boa casa, gente, pra vocês terem ideia, todos os dias, eu tinha que limpar a casa, porque, como a gente usava aquele spray, de matar, moriçoca, noite, né, mosca, caía tudo no chão, e eu tinha que varrer a casa, todos os dias, porque eu via aquela imundícia, de mosca no chão, aí eu disse, não, vou ter que varrer, e passar o pano, todos os dias, e por incrível que pareça, hoje eu não varri a casa, não passei o pano, e a casa continua lá, bem limpinha, amanhã é que eu vou limpar a casa, mas hoje, eu nem limpei a casa, né, amor, tu viu alguma mosca caindo no chão, morta, não tem, pessoal, a Luna, tá maravilhosa, a bichinha, ela ficava querendo pegar a mosca, sabe, e ali, atanasava o juizinho dela, hoje, ela dormiu quietinha, no sofá, na cama, ontem, a Luna dormiu mais que a gente, pessoal, acho que ela tava dizendo, ah, finalmente, estamos sem mosca, né, mas foi assim, super maravilhoso, gente, essa é a novidade, que eu queria contar pra vocês, e aí, eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, a praia, pra vocês, qualquer dúvida, que vocês quiserem, saber se eu tô gostando, é, saber mais a nossa nova moradia, pode escrever aqui embaixo, pode me perguntar aqui, que eu vou responder pra vocês, tá certo? E, eu espero ter mais novidades, pra contar pra vocês, novidades boas, né, gente, porque, eu não vou contar, essa foi uma das novidades, mais incrível, é que, atualmente, que eu estou contando pra vocês, nós temos tela de mosquito, em todas as janelas, em todas as pontas, graças a Deus, com Deus, pinto, gente, mês que vem, nós vamos colocar a grade, e a tela, na porta da cozinha, porque até agora, o Daniel só fez isolação, dela, nos buraquinhos, mas, a gente vai colocar uma coisa, mais reforçada, porque até agora, nós estamos deixando a porta fechada, a porta da cozinha, mais no próximo mês, vai chegar a grade com a tela, e vai ser mais maravilhoso ainda, vai ficar mais ventilado, vai ficar bem melhor, e eu vou mostrar pra vocês, também, no outro mês, quando chegar, assim que chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês a tela, tá, as telas, né, inclusive, e vou mostrar pra vocês, os biscoitos também, que o Daniel fez, e é somente pra gente ficar juntinho, esse domingo, pessoal, porque não ia ter vídeo, não ia ter vídeo, não ia ter vídeo mesmo, porque, eu ia fazer o pãozinho francês, só que o Daniel fez os biscoitinhos, eu nem mostrei pra vocês, era pra me ter mostrado, os biscoitos do Daniel, como ele faz, mas nas próximas vezes, que ele for fazer, ele tá sempre fazendo esses biscoitos, eu vou trazer vídeo aqui também, tá, mas é porque ele começou muito cedo, a fazer a massa, eu ainda tava deitada, aí, vocês sabem, a receita tem que acompanhar do início até o final, né, mas não vai surgir a oportunidade de eu trazer essa receita desse biscoito, é simples e fácil de fazer, tá, muito simples, os ingredientes são pouquíssimos, vocês vão ver como é gostoso esse biscoito, quando vocês fizeram essa receita, hoje eu vou mostrar pra vocês, se eu chegar em casa, vou mostrar um pouquinho aqui a pré pra vocês, tá bom, gente, já tá escurecendo, mas tem um céu maravilhoso, olha a cor do céu, hoje a gente vê bem mais tarde, não vê um cor do sol, mas esse é o horário em que a gente gosta de sair, porque o sol, é, a hora e a gente evita, pessoal, porque o sol dá aquela falta de coragem, né, hoje, sinceramente, eu tava querendo sair, pra dar uma passeada no sol, pela manhã, com a Lula e o Daniel, mas aí, como o Daniel tava fazendo esses biscoitos, eu ainda ia fazer o almoço, ia fazer tudo, aí eu disse, não, vai deixar pra outra vez, porque aí você está, quando você sai, você sempre gasta, né, pra tomar uma água de coco, pra fazer alguma coisa, e eu não queria realmente gastar, não queria realmente sair, põe ele o sol, porque o sol, quando dá na pele, e a gente tem que cuidar da pele, né, porque a gente já tem uma pele madura, e viver sempre no sol, não é bom, então, eu prefiro, quando o sol se pôr, é sair nesse ventinho, né, pra poupar a pele também, né, gente, tem que cuidar da nossa pele, o Danielzinho já tá todo pretinho, olha, olha como ele tá preto, eu também tô um pouco bronzeada, gente, olha, e é bom porque nós evitamos o sol, nós não somos aquele de, sabe, de praia, de ficar direto na praia, não, nós estamos sempre dentro de casa, viu, pessoal, e ainda estamos queimados do sol, aqui é por lá que a gente toma um banhozinho de piscina, nada, nada exagerado, né, então, vou mostrar um pouquinho pra vocês da praia, certo? Olha, tem poucas pessoas, naquela barraca ali tem gente, tem coisa lá, tá vendo? Tem um pouco de movimento, mas pouco, não muito, mas segundo tem que ser mais movimento, só como as pessoas apanham trabalho, né, gente, tem essa pessoa aqui, ó, aí, desculpa, acho que eu não sei se ele vai, não sei se ele vai, é uma criança, tá brincando aqui, aí começa, pessoal, acredito que não tenha muita gente, né, na praia, já foram embora quase todo mundo, tem algumas pessoas aqui que estão passeando, e esse mar continua lindo, esse céu maravilhoso, olha, que lindo, daquela parte ali que o sol se pôs, ó, Danielzinho continua aqui, Lulu continua aqui, Lulu tá bem quietinho, né, mamãe, manda beijo, manda beijo, beijo, nós vamos ficando por aqui, mas fica até o final do vídeo, quando chegar em casa, eu vou mostrar a tela e os biscoitos do Daniel, tá bom? Vamos ficar aqui um pouquinho, depois nós vamos. Gente, cheguei em casa e nem mostrei o que eu ia mostrar pra vocês, olha, é a nossa mosquiteira, olha só, nós estamos aqui muito bem à vontade, olha aqui, ó, a gente colocou aqui, eu não vou abrir, porque essa hora é a hora delas entrarem, mas nós estamos amando, gente, nós colocamos em todas as portas, janela, colocamos nessa janela também, tá tudo fechadinho com o mosquiteiro, olha, olha só, e o vento entrando, olha só, que massa, gente, Danielzinho tá cozinhando a comida, aqui de andar linduzinho, ó, e nós estamos aqui dentro, ó, no ventinho, aqui também, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês, ó, aqui a gente, não vou ligar aqui a luz não, pessoal, porque aqui dá pra ver, ó, ó, a gente colocou a tela todinha aqui fora, daqui de fora, então tá toda na tela, nós não abrem mais essa porta, essa porta aqui eu preferi colocar ela fixa, os banheiros, os dois banheiros já tinham tela, só faltavam as portas, coloquei na janela ali também, ó, ó, tudo aberto, gente, viu, o ventinho gostoso, e maravilhoso, não tem mais problema de mosca, não tem, gente, você tava nessa mesa aqui, e a mosca vinha, a gente comia junto com a mosca, mas graças a Deus, ó, nem limpei a casa hoje, ó, a casa limpinha, 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 não limpei, não fiz nada hoje, por quê? Porque tudo fechado, não entra em seta, a gente, entrava em seta, a gente matava as moscas, caía tudo no chão, eu tinha que varrer a casa todo dia lá, limpar todo dia, mas graças a Deus, graças a Deus, estamos livres, amém, Jesus, olha, foi um investimento muito bom que a gente fez, foi esse, gente, tô muito feliz, já dormi em paz, tranquila, já almoçamos em paz, sem nenhuma mosca, assim, não tem ideia como é, maravilhoso. Pessoal, felicidade total, felicidade aqui total, cheguei, acabei esquecendo de mostrar pra vocês assim que eu cheguei, já faz um tempão que eu cheguei, vou mostrar pra vocês também os biscoitos que o Daniel fez, que eu ia fazer o pão francês, acabei, ó, deixando ele fazer os pãos, ele encheu esse bicho aqui, ó, tava cheinho, só que a gente já merendou, já tomou um café, olha, a comidinha da Lulu, Daniel preparou aqui a papinha da Lulu, tá vendo esses depósitos, é só bolacha, gente, biscoito que o Daniel fez, já fez aqui mais outro, aqui atrás, encheu outro aqui, ele fez bastante biscoito, gente, vocês não tem ideia, o biscoito delicioso, muito melhor do que, do que aqueles que a gente compra, olha só, quantos biscoitinhos ele fez, ó, ele fez assim, biscoitinho doce, mas vocês não tem ideia, gente, ele deliciou demais, ele fez um quilo de biscoito, aí ele dividiu, colocou tudo aqui, ó, e aí a gente vai tomando café, né, cafezinho da tarde, isso aqui a gente vai deixar pra cá, que a gente tá comendo primeiro, nesse aqui, ó, aqui a gente deixa aqui, ó, no meu cantinho do café, e aí a gente vai pegando e vai comendo, né, na hora da, quando a gente vai lanchar, mas uma delícia, pessoal, vocês não tem ideia, e é por isso que eu não fiz a receitinha do pão francês, mas eu vou trazer essa semana, receitinha do pão francês, aguardem, tá, e esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, aqui um pouquinho comigo, com o Daniel, com a Lulu, grande beijo, beijo meu amor, beijo meu amor, beijo, até o próximo vídeo, meus amores, grande beijo de coração. beijo de coração.